Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? O Lar Doce Lar hoje traz para vocês esse sabão de limão sem soda A pedido de uma querida escrita, Vanessa Ela pediu que eu fizesse um sabão de limão sem soda E aqui está Vou mostrar para vocês como que eu faço aqui, tá bom? E como eu embalo Então, espero que vocês gostem Já deixa o joinha e vem comigo Vamos precisar de dois sabão glicerinado Eu estou usando o da IP Você vai ralar É 500 ml de suco de limão Detergente O álcool Esse meu álcool aí eu coloquei casca de limão Açúcar E corante E eu vou usar dois limões Em 500 ml de água Você bate e reserva E a vasilha para a gente derreter E as formas para a gente colocar Então meus amigos, eu vou colocar aí na panelinha Para derreter O sabão ralado Tá bom? Todo o meu sabão Para a gente estar derretendo aí Para dar continuidade na nossa receita Vou colocar aí Vou colocar também O açúcar Vou colocar Os 500 ml de suco de limão E vou colocar 200 ml Daquele detergente caseiro Tá bom? Olha a consistência do detergente Olha gente Ele não fica grosso Fica igualzinho de mercado Feito com a base Glicerinada Aqui Que eu vou mostrar ainda no canal Não sei O dia que eu vou pôr esse vídeo Provavelmente Já deve ter colocado Detergente Já Tá? Olha aqui Mas eu vou deixar no link Da descrição Como vocês vão fazer Esse detergente aí Olha Perfeito Perfeito Tem muito tempo que ele foi feito Já tem mais de 15 dias Continua na mesma consistência Vou mexer E vou levar Para a gente derreter Todo o nosso sabão aí Tá bom? Tem que derreter bem Gente Vamos derreter ele Com calma Para dar tudo certo Na nossa receita Gente Vocês não vão acreditar O meu gás acabou Marido Trabalhando Vou ter que Eu tive que acender o fogo Para dar continuidade Na receita aqui Eu queria fazer muito Esse sabão rápido E eu já tinha Já Ralado Preparado tudo aí Né gente A hora que eu liguei O fogo lá Para começar a derreter Acabou o gás Então até que o meu marido Chega Vai aqui mesmo Não tem tu Vai tu mesmo Né gente E vamos acender o fogo Vamos usar aí A lenha Então gente Vou levar para derreter Olha Já está começando A derreter Vou mexer bastante Tá gente Mexa bem Para não grudar Então gente Olha Ele está quase Todo derretido Sempre mexendo Como esse fogo aí Do fogão a lenha É muito potente Tem que mexer Até ele derreter Porque senão Ele pode grudar E no fundo E queimar o sabão Tá Então Se você for fazer No fogão Normal Você pode colocar No fogo baixo E deixar aí derretendo Vou mexer Até derreter Estou derretendo ainda Tirar aí da colher Para não desperdiçar Nada Como diz a nossa amiga Vaninha Não está fácil Para ninguém Então vamos Economizar aí Gente Vamos jogar fora não Então vou continuar Mexendo Então meus amigos Agora eu vou colocar Um corante Para dar uma cor De limão No nosso Sabão Tá Coloca aí a gosto Não vou colocar muito Para ele não ficar Muito escuro Olha a cor linda Que já vai ficando Então você coloca E mexe Ele está quase todo Dissolvido Vou esperar mais Que agora Que ele está no processo Mesmo de dissolução Tá bom Ele tem que ficar Todo dissolvido Olha que beleza Que vai ficando Aí você vai colocando O corante A gosto Da sua preferência A corzinha Que você quer Colocar só mais um Não Essa cor aí Já está bom Então vou mexer Acabar de mexer aqui E já volto com vocês Para mostrar A colocar o álcool Tá bom Mexa bem Para não grudar No fundo da panela Sempre mexendo Bom gente Olha Já derreteu Por completo Vocês podem ver aí Que está uma cor linda Totalmente derretido Eu aproveitei E pus um feijão Para cozinhar Gente Já para fazer a janta Porque meu esposo Chega tarde de serviço Chega mais ou menos Às 10 horas da noite Então Já aproveitei aí Vou tirar Tudo do fogo O meu sabão E vou começar A acrescentar O álcool Bem devagarzinho Tá É importante Tira do fogo Não pode Tá gente Porque está no fogo É perigoso Causa acidente Então você vai colocando Aos poucos E vai mexendo Ele vai dar uma raliada Vocês não preocupem É normal Tá É reação do álcool Aí no sabão Então você vai mexer Bem Vai colocando aos poucos Sempre mexendo Olha que consistência Maravilhosa que está Mexa bem Vai ficar um sabão Maravilhoso Gente Para quem não mexe Mexe com soda Aí ó É um formatinho Muito bom aí Para estar fazendo Sabão de vocês Tá É maravilhoso Maravilhoso Olha aí Quanta economia Né gente Vai nos render Oito barrinhas De dois sabão Você vai fazer Oito barrinhas Então vai dar aí Para fechar o mês Aí né Sem preocupação Nenhuma Até você estar Fazendo aí A compra Então gente Se vocês quiserem Meia receita Você divide tudo Tá Que vai dar Quatro sabão Quatro barrinhas Uma barra Dá quatro De duzentas gramas Olha como já fica Ralinho Agora a gente vai Colocar nas forminhas Gente Olha a consistência Que ficou Ele fica bem raro Mas não preocupe Tá bom Ele vai subir Uma espuminha Mas depois a gente Tira essa espuminha Com a espátula Ou você pode Borrifar algo Por cima Para tirar a espuma Agora eu vou Envazar Gente Eu vou começar A colocar agora Nos potinhos Para endurecer Para me vir mostrar Para vocês Tá bom Se você quiser Pode borrifar álcool Aí tá Nos renderam Oito forminhas Olha Quanta economia Vou esperar esfriar Endurecer E volto Então meus amigos Vamos desenformar Ele tem uma espuminha Depois eu vou tirar Toda Para a gente Em plastificar Olha que belezinha Que gracinha Fica lindo Gente Olha Que belezinha Olha aí Amiga Vanessa Pode fazer Que dá certo Faz direitinho Conforme tá a receitinha Tá Eu vou tirar Essa espuminha Depois dele Só você passar Uma espátula Tira Tá E a espuminha Você reserva Para estar colocando Em outras receitinhas Tá Porque também é sabão Olha Quanta economia Que gracinha Que ficou Gente É apaixonante Não é Muito lindo Agora a gente Vamos lá Ao teste Da espuma Olha Você passa A espuminha Sai tudinho Tudinho Fica fácil Então vamos ver A nossa espuminha Quanta espuma Nos rende Olha que beleza Compensa muito Fica um sabão Ótimo Para limpeza Você pode lavar roupa Pode lavar vasilhas Pode fazer aí O que você quiser Tá Ele serve até como base Para líquido Gente Agora eu vou Embalar Muitos me perguntam Andréia Como você embala Você já faz Embala Gente Essa aí Nesse formatinho Eu já faço E já vou Embalando Tá Para ele não correr O risco De murchar Então eu faço Embalo Guardo Né E Vendo Ou uso Aqui Eu Presentei Minha mãe Entendeu Então Vocês podem Estar fazendo aí O que vocês quiserem E dá também Gente Para fazer detergente Com essa barrinha Aí Viu Você pode Estar derretendo Aí Fazer detergente Também Fica maravilhoso De limão Viu Fica mais uma Diquinha aí Para vocês Gente É maravilhoso Então Eu embalo Todos eles Acabo De fazer Esse aí Desenformo De um dia Para o outro E já Embalo Para não correr Risco De ele murchar Tá Nem perder A tonalidade De cor Gente Me pergunta Também Se ele fica Duro 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 Igual Do mercado Gente A partir do momento Que você Fez aí Uma modificação Você pegou Uma barra Do mercado E fez Várias Dessa aí A consistência Nunca vai ser A mesma Mas vai ficar Uma consistência Boa Para vocês Lavar E vocês Não vão ter Problema Lavar suas Coisas Aí Tá Mas ele Nunca mais Fica duro Igual Né O de mercado Da IP Que sai de lá Tá Ele fica Uma consistência Boa Para você Trabalhar Com ele Mas Porém Não fica Duro Duro Igual De solda Igual De mercado Tá bom Mas Fica Maravilhoso Aí Para você Estar fazendo Economizando Olha que Gracinha Que vai Ficando Então Eu vou Embalar Todos Eles E já Volto Com Vocês Então Meus Amigos Eu Embalei Todos Eles Olha que Gracinha Eu Espero Grandemente Vanessa Que você Tenha Gostado Tá Muito Obrigada Pelos Comentários Você É uma Pessoa Que Sempre Tá Com Com Comentando Né Você E Muitos Outros Também Tá Bom Obrigada A todos Os Meus Escritos Tá E O Seu Sabão De Limão Vanessa E Que sirva De Inspiração Para Várias Outras Receitinhas Então Um Beijo No Coração De Todos Vocês E Até O Próximo Vídeo Tchau